Noite, trapezistas, malabaristas, mágicos, palhaços, o fantástico Globo da Morte, um show de arte, luz e cor. Hoje, espetáculo às oito e meia da noite. Ramito Circo, um show de circo. Todos os sábados aqui na TV Princesa, a partir do meio-dia, tem alegria e diversão na sua televisão. Com o programa Maricota na TV, oferecimento Lojas Probel, Lotérica Trevo da Sorte, Pede Lá Delivery ou Irapuru, Casa das Armações, do Norte Crede, Clínico Donto Kézia. Se liga na TV Princesa, a TV do Povo. Paradise Pub, o bar mais top de Santarém. Happy Hour com karaokê, chope caipirinha em dobro até as vinte e uma horas. Música ao vivo a partir das vinte e duas horas. Vinte e dois tipos de drinks, petiscos gourmet deliciosos, cerveja trincando de gelada e muita gente bonita. Paradise Pub, venha viver seus melhores momentos, na Borges Leal vinte e quatro zero nove, próximo a Silva Jardim. Dia nove tem mais de cem mil reais em prêmios no Tapajós. Tem cinco mil no primeiro, cinco mil no segundo, cinco mil no terceiro e dez mil em prêmios nos giros. No quarto prêmio tem oitenta mil reais em dinheiro esperando por você. Tapajós de prêmios, só quinze reais. Informação. Credibilidade. Compromisso com a verdade. Boletim de ocorrência. Segunda a sexta, às onze e quarenta e cinco. Com Simeão Cardoso e Chico Preto. Aqui, na sua TV Princesa. Vinte e nove ponto um HD. E aí As grandes obras da Prefeitura estão melhorando a vida das pessoas por toda Santarém. Valorizando os espaços públicos e criando novos cartões postais. Cuidando muito bem da saúde de todos nós e investindo pra valer no futuro de cada um. Urbanizando a cidade e transformando os bairros da periferia em áreas novas. Unindo as pessoas na direção de um futuro cada vez mais bonito. Grandes obras de Santarém. Faz bem pra cidade. E a máscara é a sua grande proteção. Informação, credibilidade, compromisso com a verdade. Boletim de ocorrência segunda edição. De segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Happy Hour com Karaokê Shopping Caipirinha em dobro até as 21 horas. Música ao vivo a partir das 22 horas. 22 tipos de drinks. Petiscos gourmet deliciosos. Cerveja trincando de gelada. E muita gente bonita. Paradise Pub. Venha viver seus melhores momentos. Na Borges Leal 2409. Próximo a Silva Jardim. Dia nove tem mais de cem mil reais em prêmios no Tapajós. Tem cinco mil no primeiro, cinco mil no segundo, cinco mil no terceiro e dez mil em prêmios nos giros. No quarto prêmio tem oitenta mil reais em dinheiro esperando por você. Tapajós de prêmios. Só quinze reais. Informação. Credibilidade. Compromisso com a verdade. Boletim de ocorrência. Segunda a sexta. Às onze e quarenta e cinco. Com Simeão Cardoso e Chico Preto. Aqui na sua TV Princesa. Vinte e nove ponto um HD. TV Princesa. Canal vinte e nove ponto um HD. Filiada TV Gazeta. A partir de agora. A partir de agora. Entra no ar. Programa Maricota na TV. Maricota na TV. Muito humor. Entretenimento. Cultura. Informação. E o zap zap do povão. Maricota na TV. Um programa diferente de tudo que você já viu. Com vocês. Maricota Show. Maricota Show. Sucesso. Já estamos ao vivo. No canal vinte e nove ponto um. Ao som do meu ídolo. Wanderlei Andrade. Se você é careta. Fique logo ligado. A princesa chegou. E eu estou sintonizado. Vinte e nove ponto um. Se liga meu amor. Se você é careta. Fique logo ligado. Maricota chegou. Eu estou na princesa. A TV do povo. Se liga meu amor. Não importa o amor. A gente anda nas ondas. Mas no mar da paixão. Fica sintonizado. Vinte e nove ponto um. A TV do povão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. A mais uma edição. Do meu. Do seu. Do nosso programa. Maricota. Maricota na TV. A partir de agora. Direto aqui dos estúdios. Da TV Princesa. Canal. Vinte e nove ponto um. Que maravilha. Aos lindos de corpo. Um forte abraço. Saúde e paz. O resto. A gente corre atrás. Bom. Por trás. Do nosso programa. Aqui. Nós temos uma equipe. Uma equipe. Então. Eu quero aqui. Agradecer. Toda essa equipe. Toda essa produção maravilhosa. Para que o nosso programa. Né. Vá ao ar. Com qualidade. Com entretenimento. E alegria. Porque o objetivo. Aqui do nosso programa. É levar. Alegria. Na sua televisão. Você que está em casa. Você que está no trabalho. Você que está aqui em Santarém. Ou assistindo a TV Princesa. Pela internet. Em algum lugar desse planeta. Um beijão aqui da Maricota Show. Inclusive. Hoje. Ali por trás. Dos botões digitais. Está aí o meu ídolo. Meu astro. O motoqueiro mais arrochado. Zé Paulo. Obrigado. Zé Paulo. Está com a gente aí. Junto e misturado. Ajudando aqui. Claro. No desenvolvimento. Do nosso programa. Também aqui. Nas vinhetas. O sonoplasta. Mais top da galáxia. Cabelo Mixi. Rapaz. O cabelo agora. Está. Tu sabe quem foi que curtiu. O Instagram. Do cabelo Mixi. Adivinha. Anitta. Anitta. Mandou solicitação. Para o cabelo Mixi. Eu estou todo esse tempo trabalhando. Me virando. Há mais de 20 anos. Nunca que um artista mandou uma solicitação para mim. O cabelo chegou ano passado. Já recebeu. Da Anitta. Está com tudo. E não está prosa. Bom, gente. Hoje o nosso programa vai receber um garoto que está um sucesso na internet. É esse jovem aí, ó. Esse jovem aí de boné. Olha aí. De camisetinha preta. Essa mochilinha aí. Mas ninguém dá nada por esse rapaz, né? Gente, esse rapaz se chama Alisson Andrade. O primeiro vídeo que ele postou na internet teve mais de 30 milhões de visualizações. No TikTok, esse rapaz tem mais de um milhão e meio de seguidores. Quer dizer, a coisa reverteu. Agora não é ele que paga. É eles que pagam para ele. O cara está um sucesso. É isso que eu digo. O brasileiro é cheio de ideia. Só está faltando incentivo. Aqui em Santarém não é diferente. Os nossos artistas, a nossa gente, a nossa arte, a nossa música. Tem que ter um incentivo. Tem que ter um apoio. A gente tem que acreditar. Quem disse que o santo de casa não faz milagre? Hein? Gente, esse rapaz aí daqui a pouquinho vai estar aqui. Participando do nosso programa. Fizemos uma matéria. Com as Aventuras da Maricota Show. E você vai conhecer como é que é a vida dele. Você vai conhecer a mãe dele que faz os vídeos lá com ele fazendo a dancinha. Enfim, foi muito legal. Estime lá na casa dele. E você vai ver aqui as Aventuras da Maricota Show com Alisson Andrade. Daqui a pouquinho também eles vão estar aqui cantando. Essa banda é sucesso. Tem uma história linda aqui em Santarém, em toda a região do Baixo Amazonas. É a Banda Ritmos. Olha, gente. Banda Ritmo. Olha aí os lindos de corpo. Vão estar aqui com a gente. Ao vivasso. Cantando aqui no programa Maricota na TV. Alegrando o seu sabadão. Ai, que maravilha. Hoje o programa está assim, ó. De novidade. Ah, Zé Paulo. Eu estive no circo. Estive no circo. E toda a emissora de televisão que vai no circo. Eles mostram à frente o palco. Mas nunca mostra lá atrás. Como é que é o corre-corre da galera. Puxa aqui, ajeita aqui, se verte. E vai começar a apresentação. O espetáculo. Então, eu entrei nos batidores do Ramito Circo. E você vai ver como é que é essa loucura de fazer o circo. Tá, gente? Daqui a pouquinho, uma matéria completa que eu fiz lá com a turminha do Ramito Circo. Inclusive, ó. Um beijo lá pra eles, né? Essa galerinha maravilhosa aí. Esses artistas que levam alegria no palco do circo. Pra todas as famílias. Passaram uma perrenga danada. O circo parou nessa pandemia, né? Foi um dos segmentos também que foi afetado aí, né? Pela pandemia. Não foi fácil. Mas o circo tá de volta. E a gente tem fé em Deus que essa pandemia, ó. Vai embora. E a gente vai ficar aí todo mundo livre. E vamos poder nos abraçar. Vamos poder tirar as máscaras. Né? Olha, Otávio. Você anda por aí, mascarado. Ninguém sabe quem é quem. Né? Eu passo pelas pessoas. Algumas pessoas me conhecem porque eu tô com o nome aqui, ó. Podia todo mundo já aderir à ideia, né? Andar com o nome aqui, ó. O Cadimiel da banda Ritmo, né? Cadimiel. Cantou banda Ritmo. Aí vim ali com a máscara. Aí o pessoal sabe quem é. Eu, porque eu tenho o meu nome aqui, ó. Aí as pessoas... Oi, Maricota! Aí eu... Aí eu olho assim e digo, não sei nem quem é, mano. Sua máscara? Não tem identificação, né? Inclusive, mande fazer a máscara com o seu nome assim, ó. Eu sou... Aí bota o nome aqui. Bora fazer pra vender? É uma ideia, né? Bom, gente, pra começar o nosso programa de hoje, eu quero pedir pro Zé Paulo colocar pra mim aí o oferecimento, oferecimento que nós temos. Por quê, gente? Sem essa galerinha, o programa não vai pra frente. Nós temos que ter os patrocinadores, né? É isso, Otávio? Inclusive, você que tá me assistindo pela primeira vez e quer ser um patrocinador aqui da nossa programação, da TV Princesa, é só me chamar, lindo de corpo, ou chama qualquer um da TV Princesa, que a gente vai aí levar uma proposta de comercial pra você. Roda aí os nossos patrocinadores. Todos os sábados aqui na TV Princesa, a partir do meio-dia, tem alegria e diversão na sua televisão, com o programa Maricota na TV. Oferecimento Lojas Probel, Lotérica Trevo da Sorte. E aí 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 Pra me falar com a turminha Que tá se maquiando, tá se preparando Pra daqui a pouquinho fazer as suas apresentações Mais um super espetáculo do Ramito Circo em Santarém E eu vim aqui conhecer um pouquinho dessa turminha, dessa trajetória, desse trabalho Porque circo é arte O Ramito é show E a gente mostra pra vocês aqui na TV Princesa Vem comigo Olha que chegou, 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 chegou O Ramito Circo agora dá um show Ramire Oi, querida Tudo bem, linda de corpo? Tudo Gente Eu chamei ela rapidinho aqui Porque faltam poucos minutos Pra mais um espetáculo desse circo maravilhoso aqui em Santarém Mana A expectativa pra cada apresentação é grande, né? Menino A gente estreou sábado, né? Mas assim O pessoal amou o show A gente amou também trabalhar Porque é muito bom quando o público é animado, né? É caloroso Fala aqui pra quem tá assistindo a Maricota na TV Aqui na TV Princesa O circo tem uma história muito linda de anos De repente Essa freada na pandemia E aí? Ah, essa parte aí Foi muito complicado Eu acredito que ninguém de circo Já tinha passado por uma situação dessa De parar e não saber quando voltar Então assim A gente ficou até com medo também De depois que voltássemos O público ficasse com receio Mas o povo quer De tanta tristeza O pessoal agora quer felicidade Quer rir um pouco E você falava de palhaços Essa turminha aí também Não pode faltar Ai, Jesus Chegou, chegou Chegou Bem-vindo 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 titito Sim Você é o único show O fuleiragem E você? O fuleirinho Ah, então é o pai O pai e o filho É Agora eu queria convidar aqui Por favor A minha amiga Rosa Que agora a gente é amiga A gente é amiga Rosa A cada entrada Com o espetáculo É assim Um momento Marcante na vida, né? Principalmente aqui em Santarém Que o pessoal sabe receber Ou o povo hospitaleiro, viu? Maricota Você vai Entrar no arqueiro Ai, mano No arqueiro É Pega a flechada É Não Não O globo da morte Você vai ficar aqui Não Não, não Não Aonde? Trapeza Vai ser a contorcionista Meu amor Já ensaiou O contorção Será que eu consigo? Não, não Também não Não, não Vamos fazer uma coisa Vou me desmitir todinha Você sabe no palco de qualquer gente Por que você tem glamour? Ah Hoje você é nosso convidado especial Eu vou trepar hoje Eu vou trepar Vou trepar Eu tô sabendo Que tem um trepador aqui De mais de 60 anos Tem, tem Ele trepa lá Naquele negócio lá É Acima no trapézio Ele fica no trapézio É verdade Tem aquele trepa De cabeça pra baixo É Se liga na TV Princesa Canal 29.1 Tô aqui no circo Ramito Circo Em Santarém Vem Convida a família Que aqui é show É, não é, gente? É Vem pro Ramito Circo Tchau Gente, nós estamos aqui nos bastidores Do Circo Ramito E a gente vai invadir aqui Agora é o momento que começa as apresentações É, quando começa assim Quando toca essa musiquinha A gente fica tudo nervoso, né? Aí lá dentro fica metade das coisas Aqui fica outras coisas Aqui é meu figurino Aqui, ó Olha, as meninas estão se preparando aqui, gente Gente, o momento do espetáculo O momento do espetáculo é a abertura do show É É a menina A menina dos olhos do pessoal Quando abre a cortina O que foi isso? Elas estão correndo Está começando, está começando Está começando Já vai começar? Já Olha aí Bora, eu vou correndo junto com ela Ai, meu Deus do céu Eu vou me arrumar Colocar o meu tênizinho legal Nesse momento acontece a abertura oficial Onde tem aqui uma apresentação das bailarinas E nesse momento Romero Ô Romero Tem que ter um momento São, um momento de concentração Concentração, porque é um número muito perigoso Não pode, é número de altura, né? Não pode confiar, né? Agora, Romero Quantos anos na atividade do trapézio? Nossa, isso aí Comecei com oito anos de idade Hoje estou com sessenta anos Eu posso dizer que você hoje Na atividade do trapézio É o trapezista de mais idade? Pode ser Pode ser Que eu conheço, pode ser Olha, gente Nesse momento os palhaços estão se apresentando E o chão não pode parar E sem malabares também Circo não é circo, né? Circo não é circo sem malabares Maninho, quanto tempo nessa atividade? Rapaz, eu estou desde 12 anos Eu estou na atividade Mas eu sou de gerações passadas de circo Eu sou a quinta geração de circo Ícaro, nesse momento, então Tem que ter uma concentração para fazer o domínio Isso Aqui eu já me... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E deu muito certo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto